Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com as aulinhas de C e a gente vai estar voltando a mexer aqui com o Arduino, né? Vamos estar programando aqui no Arduino e vamos estar com algumas novidades aí. Bom, eu vou utilizar aqui o Atmega 328, que é o microcontrolador do Arduino. A gente já costumou aí a mexer com ele, né? Só que dessa vez a gente vai mudar um pouco o visual, né? Vamos estar utilizando esse, eu vou deixar na descrição do vídeo, é o Simulino. A gente só copia esse arquivo aqui, vamos lá no C, arquivos de programa, onde a gente instalou o Proteus, né? No caso, quem está utilizando o simulador. Em Library, a gente cola aqui o nosso arquivo. É só colar ali, dá permissão. Ok? Está aí, salvo o nosso arquivinho, livraria, né? Na verdade, aqui é um componente que foi criado aí pro pessoal. O pessoal está de parabéns, ficou muito legal. E a gente vai estar utilizando isso aqui para poder o pessoal se sentir um pouco mais seguro na hora de programar no Arduino. Beleza, é só digitar agora Arduino, ele está adicionado. É o nosso simulino. Então, tem várias versões aqui do Arduino, né? O Mega, o Nano, o Uno, o Uno SMD, que é o que eu tenho aqui, eu vou estar utilizando ele. É o mesmo Uno. Belezinha? Essa aqui é a plaquinha do Arduino. A gente, a pinagem está aqui de cabeça para baixo, né? Zero, um, dois, três, etc. Vou inverter aqui, deixar ele na posição normal. Bem bacana, bem legalzinho. Agora, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um... Utilizar o nosso famoso pisca-pisca aí. Vamos testar. Vou colocar aqui um LED, ligar ele no negativo. Colocar um resistor de 270R. Ligado ali no pino zero do nosso simulino. A gente pode ver aqui que o microcontrolador é o Atmega, né? O mesmo microcontrolador, o mesmo do Arduino. O mesmo que a gente estava utilizando antes. Vamos aqui para o sketch. Vamos fazer um teste, né? Então, inicialmente, a gente vai setar o pino, pino zero, que é o que a gente está utilizando como saída. Que ele vai sair um sinal, né? Sinal que vai acender o LED. Aqui embaixo, no loop, que é o programa, a gente vai enviar o sinal, né? Vamos dizer que o pino vai estar em nível lógico alto. Depois, vai aguardar um instante. 50 milissegundos. Ele vai passar para o nível lógico baixo. Vai apagar o LED, né? Ou acender, no caso do LED da ProtoBoard. Embaixo, também, 50. E assim, ele vai ficar num ciclo, né? Vai ficar acendendo, esperando, apagando. Esperando, acendendo. Esperando, apagando. E é o nosso pisca-pisca. Salvar aqui o arquivo numa pastinha. Chamar de pisca-simulino. Quem estiver utilizando o simulador, é só copiar aqui o x.x. É o endereço do nosso código. A gente cola ali dentro do Atmega, que é a mesma coisa. Dois cliques. Colar, ok. E vamos fazer um teste. Belezinha? Está o nosso LED piscando aí, na porta zero. Piscando bem rapidinho. Eu coloquei 50 milissegundos. Parece que a velocidade até melhorou com esse simulino. Beleza. Agora, eu vou complementar o nosso código, né? Lembrando que na primeira aula que a gente fez, vou deixar o link na descrição. A gente fez esse circuitinho aqui, né? De piscar um LED. Acende um, apaga o outro. Apaga um, acende o outro. Tipo um semáforo, né? Ele está ainda na porta 1, que é a segunda porta. A gente vai ter que declarar também aqui. Pimode 1. Como saída também, vai acender outro LED. Aqui a gente põe em digital right. 1. A gente vai deixar ele como apagado. Então, o de cima vai estar aceso, o de baixo vai estar apagado. Aqui embaixo, o de cima vai estar apagado. E o de baixo vai estar aceso. Belezinha? Vamos fazer um teste. Só compilar aqui. Não precisa copiar o endereço, já está salvo dentro do microcontrolador. Belezinha, funcionou. Só que ficou muito rápido. Eu vou diminuir aqui a velocidade. Vou colocar 500 milissegundos, que é meio segundo, né? E vamos fazer um teste. Joia, joia. Está aí o nosso pisca-pisca alternado. O simulino funcionou perfeitamente. A gente vai estar utilizando ele daqui para frente, que ele é visualmente mais confortável, né? Para fazer as ligações no Arduino normal, é só seguir as linhas aqui, do mesmo jeito que está aqui. Espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Quem gostou, dá um like. No próximo tutorial, a gente vai estar vendo o digital write-ex. Essa é uma função que eu criei aqui. Eu vim na internet. Uma versão, eu fiz a minha. Até a próxima. Valeu, galera! E aí E aí E aí